o mutirão da prefeitura em setor buena vista em goiânia acabando finalizando temos que trabalhar aqui hoje aqui nesse mutirão é o prefeito esteve aqui agora há pouco eu creio que ele está aí ainda mutirão da prefeitura de goiânia mutirão que não para ali tá nossa van falei os caras doido para ir embora já vai embora agora não ali tá nossa van aguardando nós ali e eu pensei que é o mutirão da prefeitura de goiânia setor buena vista e eu só tem menos calor de quente nós aqui gente aguardando aqui vou mostrar um pouquinho para vocês aqui essa estrutura imensa do outro lado dessa sistema tem mais estrutura gente e é o palco quando está tendo evento é isso aí ele teve um show ontem a gente teve aqui ontem para fazer seu esse show o mutirão da prefeitura de goiânia que faz vários tipos de boizinhos de vista dentista corte de cabelo pintura estética olha aí gente sei que está um pouco para você tentar almoço cantando de rock lá animando as criançadas olha aí o barulho e aí e aí e aí e aí e aí e aí